Muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência e mais este dia, nesta quarta-feira, dia de futebol, por isso a banda entra em campo também e o Ação da TV tem 10 minutinhos a menos, tá? Vamos de 1h30 até as 2h da tarde. E hoje nós vamos procurar valorizar de uma forma assim substancial esses 30 minutinhos com uma figura de muita respeitabilidade, uma figura pela qual a cidade tem um carinho muito grande. Eu vou bater um papinho já já com o ex-prefeito de Manaus, Serafim Correia, economista, advogado. E eu convidei o Serafim porque trata-se de uma figura pública, né, com um domínio de conhecimento extraordinário, principalmente sobre a zona franca de Manaus, o nosso polo industrial, que hoje vive momentos assim, né, de muita expectativa, porque você sabe que, felizmente, graças a toda uma articulação de toda a classe política, né, governador Omar, prefeito Arthur, o líder do governo, o senador Eduardo Braga, todos os deputados federais, senadores, né, enfim, representações do polo industrial, suframam, tá todo mundo em Brasília desde diante de ontem, na verdade conversando, articulando e foi fechado, né, foi já garantido que hoje à tarde, por toda a tarde, a PEC que propõe a prorrogação da zona franca de Manaus por mais 50 anos será finalmente votada em primeiro turno, né. A segunda votação vai depender ainda da aprovação do projeto que também propõe a prorrogação por 10 anos do polo de informática. Muito bem, então eu convidei o nosso ex-prefeito, economista e advogado, Serafim Corrêa, a gente bater um papinho, né, para que ele possa, na verdade, tirar todas as dúvidas, né, nos dar aqui uma aulinha, né, explicar, na verdade, esse embrólio todo, né, se temos mais possibilidade de aprovação ou pode haver algum risco, né, de a gente dar uma pisada aí no degrau, né, escorregar, que isso não aconteça, pelo amor de Deus, né, e bater um papo de uma forma geral sobre a zona franca de Manaus, o que representa para a economia do nosso Estado. Muito bem, então eu vou a um breve intervalo comercial e já o convido para ficar conosco nesse bate-papo, com certeza, muito produtivo acerca do momento que nós vivemos e daquilo que pode ser dito para a população do Amazonas, que depende muito, dependemos todos nós, né, desta prorrogação, porque a continuação do Polo Industrial de Manaus, do projeto Zona Franca, representa a sobrevivência econômica do Estado do Amazonas. Muito bem, com muito prazer, agradecido pela presença, peço boa tarde do nosso convidado do dia, sempre um grande papo, Serafim Corrêa. Boa tarde. Muito obrigado, Nonato Oliveira, muito obrigado, caros telespectadores. Inicialmente, agradecer a você pelo convite e a oportunidade que a gente possa interagir e conversar a respeito dessa questão, que é a prorrogação dos incentivos da Zona Franca de Manaus. Isso é importantíssimo. E explico o porquê. Faltam nove anos para vencer o prazo dos incentivos. Ninguém, nenhuma empresa vai se instalar em Manaus, porque para ela retirar o investimento daquilo que ela precisa fazer para começar a produzir, ela não tira isso em menos de dez anos. São investimentos pesados e, obviamente, ninguém vai investir para tirar em dez anos, se ele só tem nove de modelo. Daí a necessidade de ser prorrogado. Mas, Nonato, eu acho que essa é uma oportunidade... Aliás, me permita, em cima, sem cortar o raciocínio, em cima dessa sua afirmativa, que é absolutamente verdadeira, quer dizer, se de repente houvesse qualquer tropeço com a não prorrogação da Zona Franca, hoje, nesse momento, imediatamente começaria aqui a debandada de empresas do Distrito. Não, não creio que houvesse já a debandada, mas novas empresas não viriam. Os novos projetos, com certeza, refluiriam. Não iriam refluir. Muito bem, então é importante a prorrogação. Agora, tão importante quanto a prorrogação é a união de esforços que houve de todos. Nós estamos com imagens... É, aliás, você disse muito bem hoje da foto nos jornais, de toda a bancada, governador, prefeito, todo mundo junto, em prol do interesse comum. Mas nós temos que ter claro duas coisas. A primeira é os termos do acordo. O acordo, ontem, à noite, conversei com o deputado Beto Albuquerque, que é líder do PSB na Câmara dos Deputados, e seguindo a orientação do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, nosso presidente, o PSB fechou questão em favor da Zona Franca de Manaus. Mas aí ele me revelou os termos do acordo. O acordo é o seguinte, votem em primeiro turno, na sequência, o governo manda mensagem que prorroga a lei de informática para atender os outros estados que têm interesses na manutenção da Zona Franca deles. Qual é a Zona Franca deles? A lei de informática, e que será prorrogada por 10 anos. Enviado esse projeto de lei, a Câmara vai aprová-lo, vai mandar para o Senado que vai aprová-lo e vai devolver para a presidente para ela assinar. Na hora que ela assinar, eles votarão em segundo turno. E por que foi feita essa exigência pelos líderes partidários? Porque há uma quebra de confiança entre os compromissos assumidos com o governo e as lideranças do Congresso. Em mais de uma oportunidade, o governo acertou uma coisa, através da ministra Ideri Salvat, e na hora ela não cumpriu. Isso gerou um desconforto muito grande. Então, eu espero que o governo cumpra, eu torço para que o governo cumpra. Não é nada irrazoável o que os líderes propuseram, mas o governo até agora só disse que via com bons olhos a proposta. Eu espero que, além dos bons olhos, eles passem, como o próprio programa da televisão está do seu programa aqui, a ação. Passe a ação. Sair dos bons olhos para a ação. Não apenas a ação na TV, mas a ação enviando o projeto de lei à Câmara. Aliás, será assim, a ministra Ideli, né? Ideli. É Ideli ou Idali? Não, Ideli. Ideli mesmo, né? Ideli Salvat, né? Na verdade, ela tem criado uns probleminhas aí, né? Inclusive, agora em Brasília, exatamente. O governador Omar foi para cima dela e falou isso, né? Quer dizer, além da boa vontade, é preciso que haja ação, né? Porque me parece que ela não está navegando nas mesmas águas de interesse, de senso de responsabilidade, né? De cumprir compromissos, né? Que a presidenta Dilma procura agir e ela tem sido, mais ou menos, né? Nessa direção, a nível dos pleitos do Amazonas e de compromissos com a Zona Franca, né? Mas é... Eu acho que não há nada de intencional. Não, não, não. Quem sabe falta de habilidade mesmo, mítica para o cargo, né? É, eu acho que ela é muito inábil, né? No trato com os parlamentares, ela tem causado constrangimentos enormes para o governo. Mas, peço a Deus que tudo se resolva. A segunda questão, Nonato, é o seguinte, que nós temos que resolver gargalos que a Zona Franca tem. E eu começaria pelo gargalo da energia. Sempre adiado. Manaus tem uma energia muito ruim. Falhas, quedas de energia. Quando cai energia no distrito, uma fábrica fica sem energia por cinco minutos, isso causa dissabores, prejuízo. Transtorno e prejuízo. Transtornos. Então, ninguém quer ir para um lugar onde não tem energia estável. Segundo problema é a internet. A nossa internet é, com certeza, uma das piores do Brasil. Essa é uma outra questão que nós temos que resolver. Hoje, sem internet, ninguém faz nada. E a outra é a logística, né? Sim, logística. A questão de transporte. E aí, a logística ampla, quer dizer, qual é o transporte, qual é o modelo de transporte da Zona Franca? Esse modelo do fluvial e depois rodoviário, chamado rodofluvial, ele é um modelo caro. Embora seja mais barato do só rodoviário, mas ele é caro. E sendo caro, ele diminui a competitividade dos nossos produtos. Aí, precisamos resolver a questão dos portos. Manaus tem dois portos privados, estrangulados e que cobram muito caro. Manaus precisaria ter, no mínimo, cinco portos para ter competição entre eles. Aí vem o lance do aeroporto. O nosso aeroporto não funciona a final de semana para entrega de carga. Isso é um atraso muito grande. Eu listei aí cinco pontos, mas tem um sexto que eu colocaria em primeiro lugar, que é a questão do capital humano. Os nossos cursos, as nossas escolas, as nossas universidades têm que estar voltadas para o distrito. E o distrito precisa deixar de ser essa ilha e interagir com o continente. Resultado, se você olhar, não tem nenhuma empresa com projeto aprovado na SUFRAMA que tenha um diretor formado pela UFAM ou formado pela UEA. Todos os diretores vêm de fora. Por que será? É exatamente porque os nossos cursos não estão formando profissionais para o distrito. E o distrito também não interage com as universidades no sentido de que elas formem pessoas qualificadas e preparadas no nível que eles querem. Todos teriam a ganhar. Eu costumo dizer que o distrito é uma ilha de prosperidade, mas que não tem pontes com o continente, que é a cidade de Manaus. Quando eu falo cidade, é a cidade no amplo sentido, de sociedade. E aí isso vai desde o futebol, desde o esporte amador, desde as ações sociais e vai também na universidade, na preparação de novos valores. Aliás, Serafim, essa questão da qualificação precisaria ter começado há mais tempo. Sim. Porque a gente sabe que para uma empresa, não é só a questão da qualificação, tem o fator experiência. Quer dizer, trazer um produto, trazer alguém já mais ou menos experimentado naquele tipo de atividade, aí fica-se pensando que as empresas do distrito estão discriminando os amazonenses nos cargos de ponta. E na verdade não é. É falta de qualificação mesmo e falta de experiência, de preparo. Pois é, e nesse sentido, esse é um caminho que a gente tem que perseguir e começar. Porque nós deveríamos ter começado isso há 47 anos atrás. Já que agora nós vamos ter mais 50, vamos retomar esse caminho, vamos seguir esse caminho. Porque seguindo esse caminho, todos ganham. Todos terão a ganhar com isso. O distrito terá a ganhar e a cidade de Manaus terá a ganhar. É preciso quebrar esse muro e estabelecer pontes entre o distrito e a cidade de Manaus. Correto. Quer dizer, temos aqui o compromisso com as nossas contrapartidas, né, para a manutenção em condições de competitividade, né, do nosso polo industrial de Manaus. Então, assim, vamos sair um pouquinho da questão desse tema e vamos já voltar a ele. Porque é importante esse tipo de observação, a sua visão crítica, construtiva, objetiva, né, a nível de polo industrial de Manaus. Hoje, então, nós teremos a votação em primeiro turno. Eu creio que pelos acordos fechados, né. Sim, eu creio que ela será aprovada pela plavagem, né. Será votada hoje em primeiro turno, né. Pelo que me disse ontem o deputado Beto Albuquerque, esse acordo está sacramentado e todos, todos, sem exceção, todos os partidos firmaram esse acordo ontem. A presença do governador Amado, o prefeito Arthur, com os senadores, com os deputados, com o superintendente Tomás, foi muito importante. Isso ajudou em muito. E é relevante dizer que eles não estão ali apenas como eles próprios. Eles estão ali como representantes de todos nós. Eu acho que a defesa da Zona Franca, talvez seja, assim, o tema, né, que justifique, né, que na verdade, leve todas as lideranças políticas, né. Une a todos nós. Une a todos nós. Eu não conheço um outro tema de interesse do Amazonas, que na verdade une a todos, assim, de uma forma absoluta, né, como agora. E é legal a gente ver essa união, até porque a defesa da continuação da Zona Franca é de interesse, na verdade, de todos, né. Inclusive, Nonato, eu diria que é de interesse do Brasil, porque a Zona Franca, uma das críticas que se faz à Zona Franca, é que ela exporta pouco. Mas quem faz essa crítica não tem conhecimento da origem da Zona Franca. Ela não foi criada para exportar. Existem muitas zonas francas no mundo que foram criadas para serem pontos de exportação. A nossa, não. A nossa foi criada dentro de uma política de substituição de importações. No momento que o Brasil tinha dificuldade de dólares, hoje ele não tem essa dificuldade, mas, ainda assim, esse modelo, ele é muito importante para o Brasil. Explico por quê. Naquela altura, por exemplo, os aparelhos de televisão, 90% do aparelho de televisão era possível o Brasil fabricar os componentes, mas 10% não era possível. E o Brasil não tinha dólares para importar um aparelho de televisão, que seria 100%. O que ele fez? Ele disse o seguinte, Olha, vocês que são importadores de televisão, façam um acordo com os fabricantes japoneses que vendem as televisões para vocês e passem a montar essas televisões em Manaus. Aí o que é que eu faço? Eu dou isenção de IPI e de ICMS para os componentes nacionais que foram vendidos para a Zona Franca e dou isenção de imposto de importação e IPI para os componentes importados. Agora você só pode importar 10% de cada aparelho de televisão. E daí vieram as cotas de importação e o índice mínimo de nacionalização. Esse modelo funcionou assim até a abertura da nossa economia que ocorreu no governo Collor. E aí mudou. Em 91 muda a lei. Não fala mais em cota de importação, não fala mais em índice mínimo de nacionalização, mas fala em processo produtivo básico. Ou seja, aquele conjunto mínimo de operações para evitar maquiagem. Então, isso foi um mecanismo importante. E hoje, a Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, substitui bilhões de dólares em importações que, se estivessem acontecendo, causariam um prejuízo enorme à nossa balança comercial. Então, esse é um ponto que é atacado como negativo quando ele é positivo. A outra questão é que sempre dizem que isso aqui é um paraíso fiscal. O professor Samuel Benchmol, o maior estudioso da Amazônia, ele costumava dizer o seguinte, a Zona Franca de Manaus não é um paraíso fiscal, ela é um paraíso do fisco. E ele demonstrava o seguinte, olha, a Zona Franca de Manaus tem renúncia fiscal. Se você não tivesse os incentivos, não haveria arrecadação desse valor, porque ninguém iria para a Zona Franca. Agora, vejam, na hora em que renuncia imposto de importação e IPI, deixa de arrecadar. Mas, em contrapartida, arrecada valores significativos de PIS e de COFINS, que a Zona Franca não tem isenção. Só para você ter uma ideia do quanto a Zona Franca de Manaus é importante para o Brasil, no ano de 2012, em números redondos, a Zona Franca arrecadou, o Estado do Amazonas arrecadou de tributos federais, nove bilhões de reais. E o governo federal repassou para todos os municípios do Amazonas e o Estado do Amazonas, cinco. Portanto, ele recebeu nove e devolveu cinco. Um pouquinho mais da metade. Então, ele ficou com quatro bilhões. Isso foi quanto o Brasil ganhou em um ano, no ano de 2012, para ser o ano do evento. Você não acha que já estaria na hora? Tudo bem, agora é prorrogação por mais 50 anos. Mas eu creio que depois de conseguir essa vitória, por mais 50 anos, que, aliás, é um fôlego, né? Sim. A gente vai conseguir uma prorrogação por um prazo, por um tempo maior do que a idade da Zona Franca. Sim, sim. Então, seria bom já começar a se trabalhar com antecipação, né, Sérgio? É questão da perenidade. Acabar com isso. Já que é tão importante para o Brasil, ou essa peleja tende a continuar? Não, mas aí eu vou lhe explicar, vou lhe explicar por que que não pode ser sem prazo determinado. É que tem um artigo no Código Tributário Nacional que diz o seguinte, que quando a isenção não tiver prazo determinado, ela pode ser revogada no dia seguinte. Tanto que em 2010... Ela deixa de se justificar, né? É. Se não tem prazo, eu posso revogar amanhã. Então, em 2010, a Dilma veio e disse o seguinte, eu vou perenizar a Zona Franca. E eu, que faço parte de um partido que à época fazia parte da base aliada, alertei que isso era um equívoco. Tinha que dar um prazo e que esse prazo fosse longo. Foi então quando ela mudou o discurso e disse que em função disso ela iria propor um prazo de 50 anos. Agora, nós temos que ter clareza que nós não podemos chegar em 2073 e nós dois, obviamente, não estaremos aqui em 73. Já teríamos ficado pelo meio do caminho. É, mas estarão os nossos netos, os nossos bisnetos. É, no sentido de que nós não podemos esperar que em 2073 eles estejam correndo atrás pra pedir mais uma prorrogação. Pelo amor de Deus. Não é? Se ela me permita, dois minutinhos, vamos para um breve intervalo, o papo tá muito bom, eu falei pra vocês, né, que ele conhece. Então, é importante nesse momento a gente, porque quando se discute, tá, olha, a votação, a prorrogação, é importante que a gente se preocupe, né. Esse é o melhor momento, né, quando a gente sente medo de perder, né, é o momento da gente explicar muito bem explicadinho, todas as nuances, né, quanto a importância e o significado numérico, né, de uma forma robusta, né, do que significa a Zona Franca de Manaus para a economia do Estado do Amazonas. Muito bem, antes de retornar aqui ao nosso convidado especial do dia, sobre Zona Franca, Serafim Corrêa, quero aqui mandar um grande abraço para um aniversário especial, né. Meu querido compadre, ah, bi-compadre, né, eu sou compadre dos dois filhos dele e dos dois filhos mais novos dele, o Tássia Tainá, e ele e a comadre Sane são compadres da, da, são padrinhos, né, são padrinhos do meu filho Oliveira João. Então, nós somos assim, bi-compadres, né, eu me refiro ao meu querido amigo, ex-deputado, empresário, amigo do coração, Ribamar Araújo, que hoje completa data, não vou falar a idade aqui, né, eu quero pedir assim todas as bênçãos para ele, todas as vitórias que ele só merece. Ele já é um homem vitorioso, né, mas que Deus continue o abençoando com mais vitórias e principalmente mais vida e mais saúde. Um abração, meu compadre, Ribamar Araújo, e um abração à minha comadre Sane, ao Tássia, ao Tainá, ao Junho, ao Mácio, à Nícia, né, filhos queridos, né, uma família maravilhosa. Me sinto orgulhoso em ser seu amigo e feliz ainda em poder registrar aqui mais um ano de vida, que com certeza vai se repetir aí por muitos, muitos, muitos tantos. Tá bom? Um abração, meu compadre Ribamar. Voltando então, Serafim, né, à questão da... Da Zona Franca. Então a gente vai ganhar, mas eu interrompi, né, em cima do que você estava falando, né, parece que eu interrompi. Não, não, mas é rápido, era a questão de que a Zona Franca, no final, ela gera recursos para o Brasil. Isso, isso, isso. O Brasil arrecadou 9 bilhões e devolveu 5, portanto ele ficou com 4. Então até do ponto de vista fiscal... Serafim, por que que ele fica com esses 4? Porque ele diz o seguinte, eu preciso desses 4 para aplicar, por exemplo, no Acre, onde no Acre ele arrecadou 300 e mandou 1 bilhão e meio. Então, no final das contas... Fazer essa compensação. A Zona Franca de Manaus compensa essas dificuldades. Agora, eu, eu, é, lamento, Nonato, é que nós não tenhamos sido capazes de explicar essas coisas. A gente explica muito bem aqui, mas além da ilha do Marapatá, a gente não consegue explicar isso, hein. Lá fora, na verdade, ainda existe um... Um preconceito muito grande. E em função de desconhecimento. É, exatamente. Tem certas realidades, né. E essa... Você vê, o presidente vem aqui e promete uma peranização sem ter, né, sem ter ido aos livros, né, às leis, né, para ver que isso não é possível. Não era possível, exatamente. Então, veja, eu acho que hoje a gente começa a vencer essas barreiras, mas lá há um preconceito muito grande, muito grande. Rio, São Paulo, o preconceito é o seguinte, renúncia fiscal de 22 bilhões. Esse é outro equívoco, eu costumo demonstrar, usando a questão do refrigerante. Todos os refrigerantes consumidos no Brasil, eles são fabricados com água, e a água é a água de cada lugar, e um extrato, que é feito aqui na Zona Franca de Manaus. Por que que é feito aqui? Porque a alíquota de PI é 27%, e aqui ele não paga IPI. Então, esse concentrado é fabricado aqui, seja dos refrigerantes da Ambev, da Coca-Cola, da Pepsi-Cola, todos são fabricados aqui. E daqui são remetidos para lá. Ora, essa renúncia fiscal, ela vai beneficiar todos os consumidores de refrigerante em todo o Brasil. Com certeza. Os consumidores do Amazonas são menos de 1% dos consumidores de refrigerantes do Brasil. Portanto, a Zona Franca beneficia todo o Brasil. A renúncia fiscal da Zona Franca de Manaus beneficia todo o Brasil, e não apenas o Amazonas. Correto. Olha, nós já estamos praticamente no final do Brasil, só nos resta um minutinho, né, desse papo saudável. Eu vou precisar convidá-lo numa outra oportunidade. Uma pergunta que eu fiz, não faria agora, não há tempo para responder, e eu não quero oferecer ao meu telespectador uma resposta pela metade. Seria essa questão do porquê, né? E eu sei que isso aí encerraria um baita no comentário do Serafim. Por que essa coisa de São Paulo, dos paulistas, né? Essa briga de não quererem. Até porque, afinal de contas, em que ponto e até que ponto, né, a existência da nossa zona industrial prejudica tanto aos paulistas, né? Dá só um teaserzinho, nós temos um minutinho. Eu entendo que não prejudica. Agora, vejo que a raiz disso é a desinformação. Quando você senta com o economista de São Paulo... Eu até ia perguntar também se não é ciumeira dos candidatos tucanos, que de vez em quando, pelas votações que Lula, Dilma, tem tido aqui... É, e o que aconteceu? Por exemplo, eu lamento, o Serra é um economista brilhante, mas ele ainda hoje não conseguiu entender o espírito da zona franca. Você conversa com ele, explica para ele, ele diz assim, mas a renúncia fiscal é muito alta. Sim, mas a renúncia fiscal não é em favor do habitante do Amazonas. Ela é em favor dos habitantes do Brasil, que são os consumidores. Então, isso não é uma parte que fica aqui, é uma parte que fica em todo o Brasil. Mas, com a graça de Deus, a gente vai superar isso e nós teremos eleições este ano. Espero que a zona franca seja um tema de debate para que a gente tenha, em 2014, um debate melhor do que foi aquele de 2010. Foi um debate muito pobre, com temas absolutamente irrelevantes diante da grandeza dos problemas do Brasil. Eu lhe agradeço, Nonato, sei que televisão é tempo. Muito obrigado pelo convite, meu abraço a todos aqueles que fazem a Band, esta grande emissora. Parabéns. E foi um prazer muito grande poder recebê-lo, matar um pouco a saudade, está certo? Desejar que essa cabeça continue sempre privilegiada e inteligente como sempre, está certo? E torcer, né? A gente pode dizer, em função do que o Serafim colocou, do que a gente tem lido e acompanhado, do otimismo de toda a bancada federal do Amazonas, governador, Omar, prefeito, Arthur, senador Eduardo Braga, enfim, de que, na verdade, vai ser uma votação que tende a ser tranquila em favor da prorrogação da Zona Franca de Manaus. Pelo menos nesse primeiro turno. E passando no primeiro turno, o segundo aí já é coisa mais fácil, porque é só referendar. Está muito bem? Então, uma boa tarde, fiquem com Deus e amanhã, no horário habitué do programa. 2h20, aqui na Band, programa Ação na TV, com você e por você. Até amanhã. 3h20, aqui na Band, programa Ação na TV, com você e por você.